Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem. E hoje é mais um episódio da nossa série Divulgando o Espiritismo pelo Mundo e hoje na cidade de Milão, na Itália. E para conversar sobre esse tema, nós temos a alegria de receber a nossa querida amiga Regina Zanella, que é presidente da Federação Espírita Italiana, que é o FIDES, dirigente dos estudos da área da Medinidade e Caminhos do Espírito, palestrante, tradutora, intérprete e jornalista. Seja muito bem-vinda, Regina. Muito obrigada, Sheila. É um prazer estar aqui com você, com os nossos ouvintes, com todos que estarão conectados conosco, graças às redes sociais. Agora, você parece até que falou muita coisa, eu não sou tudo isso não, mas tudo bem. No sentido de, até ao vivo é um pouco de impressão, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, o outro, a gente é verdade. Faz muito mais, né, Regina? Mas, brincadeira à parte, o que eu aprendi nos anos é que o Espírita faz tudo e mais um pouco. É verdade, o Espírita faz tudo e mais um pouco, a gente não tem nem ideia, né? A gente mesmo não sabe como é que a gente consegue fazer tanta coisa, não é, Regina? Quando falo, falo, mas não sei mesmo. Olha, daqui a pouco eu vou te perguntar tudo sobre o FIDES, né, sobre o grupo Espírita que você trabalha, mas antes disso, você é brasileira, é paulista, não é? Queria saber um pouquinho da sua história. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Qual é a cidade? Votuporanga. Isso. Votuporanga. Nossa, a cidade de São Paulo é Rio Preto. É distante de São Paulo, 540 quilômetros. É, interior. E por que você foi para a Itália? Você já está há muitos anos na Itália, não é? 35 anos, mais anos aqui do que no Brasil. Nossa, 35 anos. O que te levou para a Itália? Ah, tantas coisas, né? A gente quer conhecer, viajar, fazer experiências, mas, na verdade, eu sempre de criança já falava que eu estaria do Brasil, que eu tinha que ir para outro país. Foi sempre assim. Ah, é? Eu tinha mais ou menos uma ideia que, anos depois, para qualquer lugar eu ia. Não se sabia para onde, exatamente, mas para algum lugar eu iria, porque eu sempre disse que eu não era do Brasil. E a sua família espírita é de origem espírita? Catolicíssima. Pelo menos assim eu acreditei até os meus, sei lá, quase 30 anos ou por ali. Porque depois eu descobri que a família do meu pai, contrariamente ao que eu sempre soube, era espírita. Só que, entre outras, porque minha mãe era muito católica, disse para o meu pai, eu, para o espiritismo, não vou de jeito algum. E aí meu pai começou a frequentar a igreja católica. Ah, entendi. Mas nunca nos disseram isso em família. Então todos pensávamos que, seja um que outro, fossem católicos. Depois, muitos anos depois, que nós soubermos que meu pai era de família espírita. E, infelizmente, digamos assim, eu soube disso depois que meu pai estava desencarnado já. Então eu não tive nem como perguntar para ele como tinha sido essa experiência na família dele, que eu teria adorado conhecer. Sabe por quê? Porque eu sou filha adotiva. E eu sou filha adotiva, meus pais são os dois italianos. Então, meus avós emigraram para o Brasil em 1905. Então eu fiquei depois imaginando na minha cabeça, porque eu não cheguei a conhecê-los, como foi chegar no Brasil e se tornar espírita. Porque meus avós chegaram no Brasil já casados, com um filho, então já eram adultos. Então, infelizmente, eu não vou saber como que eles se aproximaram da doutrina espírita. Que bacana! E quando que você se tornou espírita? Eu depois do desencarno do meu pai, justamente por ele. Porque no dia mesmo que ele desencarnou, ele começou a conversar comigo. Eu comecei a escutar ele falando, contando como se estava do lado de lá, como era o funeral dele, etc, etc. Então eu saí dali e fui para um centro espírita. Que bacana! E isso na Itália ou aqui no Brasil ainda? No Brasil, eu estava no Brasil. É, em Votopuranga mesmo. E você resolve, então, ir para a Itália? Foi para trabalhar? Foi para estudar italiano? Olha, por várias coisas. Porque, na verdade, eu queria ir para a Alemanha. Eu fiz a faculdade de tradutor e intérprete em alemão. Então eu sonhava, entre aspas, de ir para a Alemanha. Mas, tendo essa ligação com a Itália por causa da minha família, eu resolvi passar pela Itália para procurar familiares, parentes, origem. Sempre gostei dessas coisas. Saber se tinha alguém e uma coisa e outra. Mas, quando eu cheguei na Alemanha, no mês de dezembro, gelado de 1987, eu falei assim, eu acho que eu não vou ficar aqui, não. Eu comecei a observar e a pensar, não, mas a Itália é mais parecida com o Brasil. De fato, eu tinha passado pela Itália antes de chegar na Alemanha. E, não acaso, eu tinha deixado alguns currículos, material de trabalho, e, depois de um mês que eu estava na Alemanha, eu recebi uma ligação da Itália para o trabalho que me interessava. E eu voltei para a Itália e estou aqui até hoje. Que bacana! Olha, que legal! E, quando você resolveu ir para a Itália, então, você já começou, logo desde o início, a procurar uma casa espírita? Como é que foi esse início, então? Absolutamente! Eu era católica, querida. Minha família é de origem católica e eu, muito católica, não pensava absolutamente no Espiritismo. Ah, então, quando você foi para a Itália, você ainda era católica? Exatamente! Ah, entendi! Então, conta essa parte da sua vida. É muito interessante, não é? É, é complicada, é complicada! É, se você puder resumir, é claro! É, não, eu vou tentar resumir, mas é complicada, porque, na verdade, eu vim para a Casa do Trabalho. Eu trabalhava na moda em São Paulo e eu estive com a Constança Pascolato, na época, aquela diretora, quer dizer, da revista Cláudia. E ela, conversando comigo, me falou uma coisa. Ela falou assim, olha, eu nunca vou fazer um trabalho com você, porque você é negra e o Brasil é um país muito racista. E ela era italiana, de Milano, por sinal. E ela me disse, olha, se você quiser fazer alguma coisa na moda, você tem que sair do Brasil. O Brasil não valoriza as pessoas no Brasil. Principalmente negros. Ela falou assim, o maior problema que eu tive até hoje foi quando, na revista Cláudia, eu coloquei a capa uma japonesa. Tive problemas terríveis, as pessoas escrevendo, reclamando, essas coisas todas. Ela falou assim, então você vai para o exterior, faz um período lá e volta para o Brasil. Se você conseguir fazer carreira, lá será mais fácil depois encontrar uma colocação para você, porque você estará vindo de fora. O brasileiro só valoriza o que vem de fora. Então, eu fiquei pensando nessa questão que eu tinha estudado realmente o alemão, que eu poderia vir para a questão da língua, etc. Então, por isso que eu chegando na Itália, eu já vim com o meu composite, essas coisas todas do Brasil, deixei na Itália e fui para a Alemanha. E justamente depois me chamaram para a Itália, eu voltei para a Itália e fiquei por aqui. E, naturalmente, eu me senti tão bem, um ar tão diferente do Brasil, que eu não quis voltar para o Brasil naturalmente. porque, sinceramente, falando hoje, talvez não seja assim, mas nos anos 80, realmente, era complicado ficar em São Paulo, porque eu era, entre aspas, de uma família de pessoas brancas, porque eu era fila adotiva. Então, eu frequentava um ambiente, não necessariamente, era um ambiente normal, como todo mundo, mas eu ia para o hotel, tinha que entrar pela porta de serviço, ia no restaurante, as pessoas olhavam meio torto. Tinha esses lances no Brasil. É inútil dizer que não tinha. Tinha. E, quando eu cheguei na Itália, a situação era completamente diferente. Aliás, minha mãe falava assim, você não deve ficar na Itália, o italiano é muito racista, porque ela tinha essa sensação. Eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, venha para a Itália, vê como são as coisas. Aqui eu me sinto em casa, no Brasil que eu me sentia fora de casa. Porque, na verdade, aqui as pessoas, todo mundo, não temos diferenças de classes sociais, não porque todo mundo é igual, economicamente falando, mas é porque as pessoas não se importam, literalmente, com qual trabalho você faz, com quanto você ganha, que carro você tem e que roupa você veste. Eles te olham pela pessoa, como você fala, o que você é para transmitir. Pronto. Então, aqui, eu frequentava todos os ambientes sem nenhum problema. Eu me apresentava pelo meu nome, ninguém sabia pelo meu sobrenome quem que eu era, quem que eu não era, se era parente de quem quer que fosse. Eu andava de ônibus, em metrô, não tinha carro, aliás, de bicicleta, que era o meu primeiro carro, e lá não foi uma bicicleta. E ninguém ficava escandalizado com isso, muito pelo contrário. Então, quer dizer, o que importava é que você conversava, que você falava para a pessoa as suas experiências. E um outro fator que foi, assim, fundamental e determinante, eu não tinha que andar pelas ruas agarrada na minha bolsa, com medo que alguém roubasse. Eu não tinha que tirar, colar brincos e colocar na bolsa para ir para uma festa, com medo que, no ônibus, ou durante o caminho, alguém me rasgasse a orelha, por assim dizer. Eu não estou falando mal do Brasil, eu estou dizendo o que você me perguntou, por que você foi e, principalmente, por que você ficou. Mas, para mim, não parecia verdade andar nas ruas, normalmente, sem medo, sem terror. Eu me recordo que eu fui trabalhar com relações públicas numa boate, porque eu sempre gostei da noite, da música, na época, inclusive. E eu tinha uma bicicleta para ir para casa. E eu não morava, na época, nem em Milano. Eu tinha que ir para uma cidade e para outra. Está certo, eram grudadas, tipo São Paulo, São Caetano, São André. Então, às vezes, não sabia se você estava em uma cidade ou na outra. Mas eu voltava para casa a uma e meia da manhã de bicicleta. Feliz da vida. Então, quer dizer, e não era inconsequente, eu não era a única que fazia isso. Eram todos. Isso foi, para mim, determinante. Viver sem medo. Viver sem medo. Que história, Gina. Nossa. E aí, vamos dar um salto, então, um pouquinho na história. E você, de repente, aí se torna espírita. E como é que começou, então, essa vivência com a doutrina espírita na Itália? Você já morando na Itália. Olha, a minha experiência com o Espiritismo começou também através da igreja. Porque, na verdade, eu comecei a ter percepções e sensações e conversei com uma minha amiga. E ela falou assim, olha, você tem que conversar com o padre. Naturalmente, aqui, todo mundo te manda para conversar com o padre. Só que ela me falou assim, vou te mandar com uma pessoa muito especial. E ela me mandou para um frei franciscano, que trabalhava numa igrejinha muito pequenininha, fora de Milano. E ela falou assim, olha, a terceira vez que você vai lá, normalmente, ele faz uma revelação. E eu fui nesse frei franciscano por duas vezes e nada aconteceu de particular. Até então, eu viajei, era um período de Páscoa, de 93, e durante essa viagem eu sonhei com este padre que disse que precisava falar comigo. O detalhe é que eu estava acostumada, que desde criança eu sonhava com coisas que aconteciam. Então, eu falei assim, bom, se eu sonhei que ele quer falar comigo, ele está me chamando, é verdade. Eu voltei e fui até esse padre. Ele falou assim, minha filha, tenho só que te avisar uma coisa, você vai estar correndo risco de vida porque você vai ficar como o Jornal Dark. E eu achei que eu fosse parar no meio da fogueira. Ele falou assim, então, eu só queria te avisar para você ficar muito alerta, atenção. E eu saí de lá pensando o que será, o que será, vai acontecer e eu comecei a escutar vozes dali uns dias. Era por isso que eu iria ficar com o Jornal Dark. Então, eu comecei a escutar vozes, comentei, com as pessoas e essas vozes conversavam comigo de noite e aí acharam que eu estivesse louca e me internaram no hospital psiquiátrico com camisa de força e tudo, eu sempre digo, tive direito até isso porque naturalmente eu cheguei no hospital e eu via um outro ambiente porque eu vi um ambiente espiritual e eu descrevia o que eu via, ninguém acreditava, os médicos achavam que realmente eu estava louca, não, era esquizofrenia pura e me amarravam na cama com camisa de força. Meu Deus! Eu fiquei lá dentro e eles fazendo perguntas para mim, quem é você? Porque eu cheguei lá sem documentos, não cheguei sem nada e uma coisa e outra até que um dia eu falei quem que eu era na minha cabeça porque uma voz me falou isso, uma voz me falou fala para ligar o teu marido e eu falava com a voz eu não sou casada e a voz falava mas fala isso e eu falei olha, pode avisar meu marido e eles falaram assim mas quem é que é teu marido? E eu tinha conhecido um rapaz há pouco tempo mas por questão de trabalho eu dei o telefone dele e ligaram para ele e ele falou assim olha, eu não sou casada mas aqui tem uma que diz que é tua esposa e ele chegou lá e me viu naquela situação deplorível mas ele falou assim olha, eu a conheço eu a conheço há pouco tempo por causa de trabalho que eu saiba uma pessoa normal aí eles começaram a fazer um monte de perguntas e aí o que acontece ele foi na minha casa e ele conseguiu entrar graças à porteira porque ele não sabia realmente quem que eu era para quem que ele iria ligar avisar da minha situação porque eu do hospital falava assim avisa a família ela não vai sair daqui tão cedo a situação dela realmente é muito grave muito comprometida pelos análises os exames que eles haviam feito etc e aí ele pegou o meu álbum de trabalho e levou para o hospital e como eu trabalhava como em relações públicas eu trabalhava no ambiente do espetáculo da televisão aqui então eles viram mas não é possível não é a mesma pessoa os médicos falavam assim mas você conhece fulano conhece ciclano eu sim conhece ciclano então vamos verificar direitinho e aí eu sonhei com minha avó a minha avó italiana falando assim você não tem nada tem um problema espiritual eles não entenderam não tome mais os remédios esconde joga fora e logo você vai estar saindo daí aí eu parei de tomar o remédio aí eu comecei realmente a ver a situação como estava ter mais equilíbrio telefonei para esse ator que estava comigo um ator cômico da televisão italiana telefonei para ele falei assim olha eu estou no hospital vai ser assim e ele foi lá no hospital conversou com os médicos falou que me conhecia há vários anos que era uma pessoa muito séria que eu conhecia etc e os nossos falaram bom vamos fazer os exames fizeram os exames e subiu eu não tinha mais nada e eles não se davam tacho aí falaram para ele e para esse rapaz que tinha ido lá olha vocês tomem conta dela ela tem que tomar remédio visitar psiquiatra uma vez por semana papapá eu saí e fui lá no padre e quando eu cheguei contei a situação e o padre falou para mim olha não era nada disso eles não entenderam nada o seu trabalho é espiritual você tem que trabalhar para Jesus você tem que trabalhar para o Cristo pronto é só isso que você tem que fazer na Itália você vem aqui para isso e eu falei assim mas eu não tenho que voltar para minha casa ele falou assim não o teu compromisso é tal que você vai ficar aqui até muito para lá muito idade até de idade aí se você tiver que voltar você vai voltar para o Brasil velhinha então o teu sacrifício para Jesus é ser aquele de você ficar longe da tua família porque o teu trabalho é aqui e eu falei assim mas eu vou ter que ser uma freira estou falando com o padre lógico né eu vou ser freira ele falou assim não minha filha você não tem nada a ver com a igreja o teu trabalho não é com a igreja é para o Cristo fora da igreja entendeu e o teu trabalho é espiritual é com isso é isso que você tem que se dedicar nada mais do que isso então eu saí dali pensando o que eu vou fazer uma coisa e outra contei isso para este rapaz volto a dizer que tinha ido me buscar lá no hospital etc etc eu falei assim venha comigo conhecer esse freio franciscano e ele foi conversar com o freio e o freio olhou para nós e falou assim não vocês tem uma missão um trabalho juntos e então neste momento vocês podem se considerar marido e mulher e oficializou e fez nosso casamento então foi tudo assim muito digamos assim louco porque eu não falei nada e ele também não falou foi o padre fez tudo esse trem gente ia dar uma novela saímos de lá casados e aí então ele me levou para o Brasil depois que eu tinha saído do hospital naturalmente para meus pais verem a minha situação e eu cheguei lá falei assim olha eu estou morando na casa dele vou ficar lá e tal minha mãe não pelo amor de Deus você não volta para a Itália eu volto eu falei eu não trouxe nem mala eu não trouxe nem roupa porque eu não quero ficar no Brasil meu lugar não é aqui eu vou voltar para a Itália e aí eu voltei isso foi em 93 Sheila mas isso não foi o suficiente para que eu me tornasse espírita é esse o ponto eu voltei tentei trabalhar no meu trabalho de antes só que em vez de trabalhar trabalhando mais durante o dia em escritório em vez de trabalhar com relações públicas fui tentando mudar a minha rotina mas eu fiquei nessa vida ainda e chegou em 94 aí eu sonhei a morte do meu pai eu sempre falei para todo mundo todo mundo sabia o dia que meu pai morrer eu morro junto porque a minha ligação com ele era assim fundamental pai adotivo então quando eu sonhei que meu pai morreu aquela coisa não está certo isso eu vou para o Brasil meus sonhos acontecem vá que dá certo aí eu cheguei no Brasil e falei minha mãe eu vou procurar um centro espírita porque acho que só os espíritas podem explicar os meus sonhos a minha mãe me indicou o centro espírita de Emmanuel que tem em Botuporanga eu peguei meu pai e falei vamos lá comigo e fui lá e aí eu cheguei lá e comecei a escutar vozes tudo de novo que eu não escutava desde 93 porque desde que eu saí do hospital eu não escutava mais e essas vozes começaram a me falar que eu tinha um chamado para ir para o Brasil porque eu e meu pai nós éramos almas companheiras de muitas existências que ele estava próximo ao desencarno então que eu tinha sido chamada para prepará-lo e aí também foi uma coisa atrás da outra aí eu fui conversar com o dirigente do centro contando essas coisas ele falou assim de repente a verdade prepara para ter o pai me deu o livro e a vida continua para eu ler para o meu pai e comecei a ler o livro para ele e quando chegou na metade do livro meu pai desencarnou e quando ele desencarnou durante o famoso velório ele já estava lúcido conversando comigo agradecido pelas diretivas que ele teve que ele tinha entendido que ele não estava morto que ele não estava no caixão então ele começou a falar olha, gente, que coisa aí ele começou a falar olha, vai chegar você perguntou aí ele começou a falar olha, vai chegar fumando vai chegar ciclando vai dizer ele contou na hora dele inteiro meu Deus ele contando o que as pessoas estavam conversando não sei o que então foi assim e ele mesmo confirmou não, você tem que trabalhar espiritualmente ou você tem que continuar nesse caminho etc, etc então quer dizer aí não tinha como sair não tinha para onde correr como diz uma amiga minha e aí foi uma coisa assim, olha eu saí do velório do meu pai dali uma semana teve a tal da missa como se diz do sétimo dia que eu ainda contei ontem para uma amiga essa história porque eu fui na missa e falei assim para o padre eu falar eu queria colocar uma música na missa por quê? porque eu tinha ido ver o coral da igreja que eles iam fazer uma homenagem para o meu pai cantar umas músicas e queria saber quais eram as músicas e aí eu saí da igreja pensando puxa, o que eu vou escrever sabe? tipo aquele santinho que você faz quando a pessoa desencana e eu falei assim eu não quero pôr a foto o nome é terrível mas eu quero achar um texto alguma coisa eu saí entrei no carro do meu pai e começou a tocar uma música italiana de Morandi e de Dalla que fala sobre a vida sobre a morte sobre a existência uma música linda não é possível catei a letra em italiano traduzir para o português então aquela foi a mensagem durante a missa e aí para concluir o que aconteceu? eu fui para a missa quando o padre falou assim agora você pode falar dizer umas palavrinhas depois do sermão aí eu subi e eu não sei o que eu falei o pessoal só falou o que eu falei de reencarnação o tempo todo foi tudo bem mas o padre foi maravilhoso não me mandou embora ainda por cima depois colocou essa música porque eu consegui a música italiana ele colocou a música eu passei a letra para todo mundo dessa canção em português para que compreendesse então quer dizer eu dessa viagem que eu fiz que foi em 95 eu voltei para a Itália sem roupa literalmente porque eu ganhei tantos livros espíritas neste centro em Botuporanga depois eu fui para São Paulo me indicaram não é a Federação Espírita eu fui na Federação também de São Paulo mas foi a UZI fui na UZI na livraria da UZI eles me deram outros livros conheci uma pessoa que estava começando a traduzir livros espíritas para o italiano de São Paulo doutor Dorival Sortino fui até ele aí ele mandou olha eu só sei que eu estava com a mala tão pesada só de livros que eu não tinha como trazer as minhas coisas e eu não quis deixar nada para trás então quer dizer aí eu voltei e passei em 95 96 estudando só eu parei de trabalhar o meu marido então falou assim essas alturas você pode parar de trabalhar para você se dedicar ao espiritismo comecei a estudar e eu ia traduzindo para ele para os amigos italianos comentando então eu falei gente por que eu aprendi tradução então por que eu me tornei intérprete e tradutora é para a doutrina espírita Sheila nestes anos o nosso grupo esse ano ano passado fez 25 anos porque o grupo foi fundado em 96 então quer dizer nesses 25 anos eu utilizei tudo isso que você falou antes tradutora intérprete jornalista relações públicas o que eu pude tudo no espiritismo aí eu entendi porque eu tinha feito todos esses trabalhos em breve tempo eu tinha um pouco de experiência um pouco de tudo eu utilizei isso tudo para a doutrina espírita e utilizo abundantemente até hoje sensacional que emocionante Regina que história e eu acho que esse teu relato vai emocionar muitas pessoas que estão te ouvindo quantos ouvem histórias quantos ouvem vozes quantos ouvem espíritos e não sabem o que está acontecendo não é? não sabem o que está acontecendo só a doutrina espírita explica só a doutrina espírita explica e a gente vai falar sobre isso no segundo bloco porque é o futuro das religiões então as religiões a gente vai falar sobre isso depois disso não tem dúvidas a gente não tem dúvidas porque realmente explica esses fenômenos todos que acontecem com a gente e aí você começa então a estudar e depois você vai contar para a gente no segundo bloco como é que começou então esse início não é? porque o teu marido então como é que é o nome do seu marido? Máximo Máximo então se apaixonou também pela doutrina espírita se tornou espírita não, ele é mais espírita do que eu ele que é o presidente do grupo espírita não é? Caminhos do Espírito e você vai explicar exatamente e eu queria que você explicasse também o nome eu gostei Caminhos do Espírito nossa Senteiro e pelo Espírito Senteiro esse nome eu explico rapidinho Sheila sabe por quê? Quando você pode dar o nome para este grupo eu falei assim eu posso dar o nome de qualquer personalidade espírita que aqui na Itália ninguém conhece não vai ter sentido não vou dar o nome de uma personalidade aqui da Itália porque não é espírita vai fazer confusão na cabeça deles então eu quis dizer assim o espiritismo foi como o meu marido que sugeriu na verdade ele falou assim o espiritismo ele não é o caminho de um só mas é de vários é caminhos do espírito porque é um dos caminhos do espírito mas todos confluem depois vão confluir no espiritismo então Senteiro e pelo Espírito que é caminhos do espírito é um caminho são os caminhos que o espírito percorre para chegar até Deus o espiritismo é um desses e nós estamos todos juntos Regina você então começou com esses estudos você parou de trabalhar durante dois anos só para estudar pelo menos tinha que mergulhar nisso mergulhou na doutrina para estudar e como é que foi então vocês fundaram o grupo espírita e aí já começou com brasileiros já entraram os italianos aí conta para mim nada disso nada disso nada disso não então isso seria um clichê seria uma coisa muito comum e aqui não é a sua cara né Regina não não é nada comum Sheila em 90 isso você pode me ajudar acho que foi em 92 que o Brasil ganhou o Mundial de Futebol em 92 eu estava trabalhando para um jornal que dava notícia da comunidade brasileira em Milano na Itália etc e o Brasil ganhou e eu falei assim não eu vou sair para as ruas ver se os brasileiros estão comemorando tal porque eu ia fazer uma entrevista e eu chego num restaurante brasileiro e encontro um senhor sentado lá um senhor negro assim todo de um estilo de uma elegância nossa que personalidade sentado assim na entrada do restaurante e ele já começa a puxar conversa comigo é um senhor mais idoso tal né e você quem é você porque eu não te conheço eu estou aqui há muitos anos eu sou brasileira que está aqui há mais anos na Itália eu não te conheço ainda me apresentei falei tal né ah você é jornalista sou ah então você tem que vir fazer uma entrevista uma grande personalidade do Brasil estará aqui na terça-feira isso é no final de semana eu falei assim olha eu escrevo sobre espetáculos sobre festas essas coisas quem é essa pessoa ah não você tem que vir vai me dar endereço e eu cheguei lá na terça-feira e tinha uma palestra num centro que eu não conhecia um centro um centro espírita em Milano só de italianos eu achei estranho e eu não era espírita eu estou dizendo isso porque isso foi em 92 então não tinha tido ainda não tinha ouvido vozes não tinha ido parar para um hospital psiquiátrico não tinha notado espírita nada isso foi em 92 foi antes ah foi antes em 1992 tá então o que aconteceu eu cheguei lá batendo uma palestra eu conheci até o rapaz que estava traduzindo que é um rapaz que trabalha até hoje no consulado em Milano no consulado do Brasil em Milano então eu fui lá conversar com ele olha eu vim aqui não entendi nada eu falei pra ele o que eu ouvi nessa palestra eu me desculpa eu não entendi nada venha aqui que eu vou te apresentar o orador é o meu grande amigo olha ele é muito conhecido no Brasil ah é? sim se chama Divaldo Pereira Franco e eu falei assim eu não conheço então eu falei o que? eu nunca ouvi falar eu não sou espírita né? eu falei assim aí eu falei senhor Divaldo por favor você me ilumina eu não entendi quase nada tenho mais dúvidas ele falou você é minha filha eu estou aqui com um amigo meu de Portugal o seu Antônio Fotis que me acompanhou você pega com ele o fax gente fax existiu viu? pra quem não sabe existiu ele falou assim pega o meu fax no meu hotel e me escreve as perguntas as dúvidas que você tem e tudo bem cheguei em casa telefonei pro Brasil com um tio meu eu tinha uma pessoa na minha família que era espírita uma liguei pra essa uma pessoa você não conhece Divaldo Franco? não tio não conheço por favor minha filha aqui no Brasil a gente faz tudo pra conhecer ele você a conhece e diz que não conhece que não foi assim tudo bem agora você me falou muito obrigada vou prestar atenção escrevo o fax algumas perguntas em 92 esqueço dessa coisa não chegou a resposta em 93 não chegou a resposta passou mais um tempo ainda um dia depois que eu já tinha ido no hospital e tudo uma série de coisas ah uma parêntese quando Divaldo me apresentou Antônio Fortes em Milano Antônio Fortes falou assim minha filha você é jornalista não é só você não quer escrever a biografia do Divaldo em italiano eu falei assim como? eu não conheço nada eu não sei nada dele ajude-nos a divulgar o espiritismo divulgar o Divaldo eu falei sinto muito não é o meu senhor você não conhece nada dele? não conheço aí ele falou para o Divaldo Divaldo por favor mande uns livros para ela de fato isso sim dali a um tempo me chegou um pacote com várias biografias de Divaldo eu falei meu Deus eu vou ter que ler tudo isso pensei comigo para conhecer quem é coloquei lá os livros quem sabe um dia eu leio então passou essa situação e um dia me chega uma carta correio e era a resposta em resposta até o fax blá 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 gente tinha passado mais de um ano eu estou falando isso não para falar porque demorou mas como são as coisas e quando tem que acontecer como acontece eu li aquela carta eu falei nossa que interessante eu vou convidar esse senhor para vir aqui fazer palestra quando eu disse isso quem ia convidar ele eu estava estudando o espiritismo e era em 96 que eu estava pensando em começar um grupo espírita e eu mando ousei mandar uma carta um fax para ele convidando para vir fazer uma palestra em Milano para mim é surpresa ele responde na hora falando assim aceito e me deu a data me deu a data dali um ano mas ele deu a data vou chegar em Milano tal dia tal hora e eu falei assim aí quando eu recebi aquele fax eu fiquei pensando eu falei assim gente eu não sei quem que é o mais bom se eu ou se ele porque ele não me conhece não me viu uma vez só já está falando que vem aqui na Itália vai valer ela já falou pode ir meu filho porque nesse meio tempo o que aconteceu aquele centro espírita onde eu conheci era um centro mais científico menos religioso só italianos e o diretor o fundador desencarnou em 93 e o centro estava praticamente fechando então Divaldo era certo que ele não ia mais naquele centro porque eles não iriam fazer mais nada então ele me deu aquela coisa dali um ano aí eu fiquei pensando meu Deus seis meses antes e eu pensando aqui um ano ele vai estar aqui então eu tenho que trabalhar tem que começar esse centro espírita tem que fazer alguma coisa senão eu chego aqui não vou encontrar nada aí seis meses antes eu vejo ali em algum lugar que Divaldo estaria em Genebra na Terezinha Rei ele vinha fazer uma palestra aí eu liguei para a dona Terezinha consegui o telefone dela fui lá peguei um trem para ir e voltar no mesmo dia graças a Deus a bondade da Europa é isso de trem você vai e volta para um outro país no mesmo dia cheguei lá em Genebra Divaldo chegou aí eu falei assim senhor Divaldo por favor eu vim aqui para ter certeza de uma coisa pois não meu filho o senhor falou que vai para a Itália fazer uma palestra daqui a seis meses ele falou assim vou a minha única preocupação é uma quem vai me traduzir eu falei assim se servir eu porque eu não conheço outra pessoa você já traduziu alguém eu falei assim não o senhor vai ser a primeira pessoa ele falou assim meu Deus onde eu fui parar alguma coisa ele falou assim olha seja o que Deus quiser eu marquei os espíritos marcaram e nós vamos então chegou passaram-se seis meses era uma segunda-feira um dia eu falei assim gente socorro segunda-feira quem vai numa palestra ninguém né eu naquela semana eu tinha feito bilhetinhos criado um convite e larguei levei para Milão inteira espalhei bilhetinhos de vada não sei o que ah detalhe para brasileiros para italianos para italianos para italianos 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 somente rigorosamente eu não conhecia brasileiros meu Deus eu não conhecia brasileiros é isso eu não conhecia quase isso em 1996 peraí calma isso em 1997 já é 97 eu convidei ele eu convidei ele em 96 e ela aceitou para o 97 sim então em 1997 peraí Regina calma em 1997 você recebe de volta do frango você tem ainda uma estrutura né você estava muito quando estudando estava estava estudando você recebe de vado você vai ser intérprete de vado e convida só italiano olha a divulgação da doutrina espírita para os povos do exterior mas continua gente eu precisava de uma sala eu falei tem que ter uma sala aonde eu vou receber esse senhor aonde e procura daqui procura dali as salas custavam e você aí eu percebi comecei a perceber que se você falasse o nome espiritismo na Itália eles mandavam para a cadeia dali a pouco ou voltavam para o hospital psiquiátrico porque era um nome muito mal visto era esse nome de bruxaria era uma coisa horrorosa falar o nome espiritismo realmente era você criar inimigos na Itália falar o nome espiritismo então eu falei eu não posso falar espiritismo eu não posso procurar a sala para fazer uma palestra espírita e fiquei pensando comigo onde eu vou aí conheci um rapaz que trabalhava num teatro ele falou que trabalhava num teatro eu falei eu não posso falar num teatro eu falei olha eu na verdade ensino violão como se fosse uma febem por exemplo para jovens num presídio e nesse presídio eles tem um teatro você pode ir lá falar com a diretora nunca se sabe aí eu me apresentei nesse teatro no presídio para jovens para menores e falei aí falei para a diretora falei senhora está vindo aqui um educador da infância e da juventude é um exemplo recebê-lo no vosso teatro visto que aqui vocês têm uma estrutura para menores que precisam realmente que interessante levei material da mansão do caminho falei eles aceitaram eles patrocinaram porque me deram um teatro gratuito 215 lugares e aí chegou na segunda-feira o Divaldo chegou caiu uma chuva horrorosa eu falei bom é segunda-feira é num presídio quase fora de Milano eu vou estarei eu nossos amigos ali ouvindo o senhor Divaldo e seja o que Deus quiser digamos assim aí no caminho Regina que história Regina eu fui buscar Divaldo no aeroporto eu guiando e volto eu e ele voltando assim aí eu falo é o senhor Divaldo eu tenho uma coisa para ele dizer pois não olha nós vamos falar hoje num teatro sabe de um personagem que foi um jurista italiano é sim é um presídio mas porém no presídio tem um teatro e não sei o que explicando para ele porque ele não sabia aí eu falei assim é um um teatro que chama Becaria Divaldo me fala que prazer Becaria o meu grande amigo eu falei assim mas o senhor Divaldo ele já desencarnou mas por isso mesmo porque Becaria foi um grande jurista e a primeira vez que eu fui falar num grande presídio na minha vida de máxima segurança eu cheguei e não sabia o que fazer eu vi chegar esse senhor que se apresentou para mim e falou assim eu sou Becaria eu vou te inspirar hoje porque eles são meus irmãos então Divaldo falou assim com certeza Becaria vai estar lá conosco não se preocupe nós chegamos no teatro cheio o teatro estava cheio não tinha lugar para nenhuma mosca com chuva e tudo italianos e o teatro estava cheio e eu comecei a traduzir e traduzir aí quando terminou eu falei assim o senhor viu quando traduzir o senhor Divaldo ele falou é lógico com Joana aí do lado te ajudando tinha como foi mais certo do que você traduzir eu falei assim mas tudo bem mas deu certo então quer dizer a nossa parceria começou em 97 e continua até hoje então isso foi a nossa alavanca para o espiritismo na Itália se chama Divaldo Pereira Franco porque ele já vinha aqui antes mesmo que nós ou melhor que um brasileiro fundasse um grupo espírita não foi fundado por um brasileiro foi por um italiano Antônio Rosa Espina esse homem ele fez um trabalho maravilhoso então quer dizer quando nós começamos com o nosso grupo era natural que nós convidássemos os italianos os brasileiros começaram a chegar tempos depois um ou outro e ainda reclamavam aqui não é como no Brasil vocês não fazem como no Brasil não sei o que mas tudo bem eu falei não nós estamos aqui para os italianos o brasileiro tem muita literatura o brasileiro tem esse privilégio que se deu trabalho então de ler faça alguma coisa ajude mas os italianos não tem nenhuma literatura eles pararam nos livros de Kardec ponto nós vamos trabalhar nós vamos divulgar para os italianos os brasileiros se quiserem ajudar ótimo se não quiser paciência a gente vai adiante e não tem não tem problema então nós ficamos nesses 25 anos 23 anos sem falar português no nosso grupo é proibido brasileiro que chega ali e não fala português a gente ensina não fala italiano a gente ensina vocês estão aqui na Itália para quê? para trabalhar para viver então vocês tem que aprender italiano para poder arrumar trabalho para poder se dar bem se chegar lá e não conseguir falar italiano como que vocês vão ficar aqui? vocês vão aprender italiano então quer dizer não os italianos tem que aprender português os brasileiros tem que aprender italiano então as nossas palestras sempre foram todas traduzidas todos os argumentos tudo traduzido não tinha isso de fazer só em português nós quebramos essa regra sabe quando Cheira? em 2020 porque em 2020 com o começo da pandemia e nós começamos fazendo trabalho online nós começamos com o doutor Gelson da AMI Brasil a AMI nós colaboramos com a AMI desde sempre porque começamos em 2001 com a doutora Nobre e desde então sempre colaboramos com a AMI então o doutor Gelson veio falar para nós para nós de psicologia de Joana de Angeles nós já estudávamos Joana de Angeles então ele veio falar de autoconhecimento de mudança e eu falei assim calma nós estamos em plena pandemia está todo mundo na internet irmãos então você vai falar em português nós vamos falar em italiano então são dois anos que nós temos continuamente um encontro semanal segunda-feira segunda-feira de Joana de Angeles nós temos lá a nossa sala Joana de Angeles no nosso grupo então é dedicado por quê? porque a Joana de Angeles foi a consoladora do que aconteceu durante a pandemia explicando o lado interior de cada um ensinando as pessoas a conviverem sozinhas e consigo mesmas porque ninguém queria ver só ficava com medo com terror então quer dizer nós estudamos Joana para voltar para Kardec para voltar para o Cristo porque aí nós voltamos com uma outra mentalidade com um aprofundimento que nós não tínhamos até então como grupo então hoje o nosso grupo que é metade italiano e metade brasileiros se vocês falam se vocês querem parar de estudar Joana de Angeles pelo amor de Deus não tira segunda-feira a primeira coisa que eles falam não tira o estudo a gente gosta muito desse percurso de autoconhecimento de reforma íntima essas coisas e é o essencial Sheila aqui as pessoas têm fome de conhecimento é essa a nossa necessidade primordial aqui a gente às vezes recolhe roupas alimentos e não tem para quem dar todo mundo já tem porque tem muitas obras existenciais também da igreja de outras confessões e também pessoas particulares privadas então quer dizer mas quando você fala do ser humano olhar lá dentro e ajudar aí não tem não quem faça isso aí a doutrina espírita é realmente a doutrina do consolador nós temos uma quantidade enorme de mães que perderam filhos que vivem a vida desesperadas a doutrina espírita explica e consola então quer dizer está no seu papel aqui na Itália entendeu a doutrina espírita para nós está no seu papel no papel da ciência da filosofia da consolação e hoje o nome espiritismo não é mais mal visto hoje em dia todos aceitam mais ou menos nós falamos filosofia espírita ninguém diz nada ciência espírita está tudo certo falou espiritismo tem quem fica mais ou menos assim e doutrina espírita tem diferença doutrina espírita não deixa você muito longe pelo amor de Deus isso você não pode abrir a boca mesmo porque os italianos contrariamente ao que se pensa não são assim povo de igreja tem muita gente que não é favorável porque sofreram muito principalmente em colégio interno com a tal da doutrina católica de padres e freiras e essas pessoas são traumatizadas você fala doutrina eles ligam com o que eles se aprenderam e foram obrigados a aprender quando crianças então se você falar a palavra doutrina o italiano tem o horror terror interessante então vocês falam em filosofia espírita ou ciência espírita não é? o nosso primeiro congresso era chamada ciência e filosofia do espírito primeiro congresso de ciência e filosofia do espírito era outra coisa foi um congresso espírita mas não tinha falar não tinha escrito nem doutrina espírita nem espiritismo no começo depois quando você começa a conversar com as pessoas explicar aí eles aceitam mas se você falar isso assim pra quem nunca ouviu primeiramente apresentar assim você faz uma barreira e dali você não sai a pessoa não consegue transportar aquilo mas depois durante ou lendo uns livros porque eles lêem os livros espíritas os livros de Kardec e aí não tem nenhum problema é bem aceito sim tem muitos jovens italianos espíritas no grupo de vocês olha o jovem espírita aqui me dá vontade de rir porque a gente não sabe o que é jovem aqui na verdade porque as pessoas aqui vivam outro mundo em relação ao Brasil os jovens aqui com 40 anos ainda moram com pai e mãe entendeu então esse tipo de jovens de 30 e 40 anos temos sim é duro pros filhos saírem de casa se libertarem e querem ser independentes não é como em outros países eles gostam de ficar com os pais sabe o que eu achei muito bacana também é o FIDES que quer dizer fé em latim observar conhecer saber fala um pouco sobre isso o que vocês escolheram a fé em latim para dar o nome para a Federação Espírita Italiana FIDES é um nome conhecido FIDES a palavra fé porque quem vai na igreja a igreja até hoje às vezes falam coisas em latim então a palavra FIDES é uma palavra comum mas o significado é conhecido de fé e a idautrina o que é? a fé incrolável a fé inabalável é só aquela que pode a famosa fé frase de Kardec da fé inabalável então FIDES tinha essa essa ligação dessa fé inabalável que enfrenta todas as épocas da humanidade né? então era isso e se alguém perguntasse alguma coisa e ia quer saber FIDES você pode ter também Federação Italiana de Evolução Espiritual se você não quiser falar espírita é no começo era assim então tinha toda essa a gente teve que ter todo um cuidado um modo para se aproximar da cultura sem que eles tivessem assim uma repulsa sem que eles tivessem uma barreira porque veja bem Sheila tem um livro aqui na Itália um livro que ele foi publicado anos atrás eu conheci o autor ele é de Roma ele existe até hoje é encarnado apesar de ter uma certa idade chama médiums e mesinhas então você olha aquilo médiums e mesinhas a capa tem aquela mesa redonda que os pessoas sentaram em volta meu Deus você vai falar da época ainda das mesas girantes pela capa do livro e embaixo tem assim história do espiritismo na Itália e eu acho fantástico aquele livro e aquele livro ele conta de onde vem realmente o espiritismo mas é o espiritismo da França não é o espiritismo do Brasil então ele não poderia se desenvolver como no Brasil porque chegou aqui como forma de pesquisa como era a época de Kardec você ter os médiums e colocar as perguntas para os médiums te responder foi isso que chegou na Itália e foi isso que se propagou foi assim até na época da grande média italiana Eusapia Paladino então quer dizer Eusapia Paladino Daniel Douglas Rumi que chegou a vir para a Itália fazer as sessões mediúnicas também em Fireise uma coisa ou outra e nessa época se conta que tinha mais de 100 sociedades espíritas na Itália nos livros de 1950 então quer dizer ou melhor nos livros de 1880 1890 depois de Ernesto Bozzano a coisa foi indo para trás parando e todo mundo que antes era conhecido todo mundo sabia que tinha suas sociedades espíritas foi tudo retraindo as pessoas começaram a fazer só reuniões mediúnicas em casa escondido com medo é como se tivesse uma regressão então quando chegou nos anos 70 nos anos 80 pelo amor de Deus falando essas coisas era um terror nos anos 90 tudo começou a renascer no final dos anos 80 começo dos anos de 1900 dos anos 90 quero dizer no início dos anos 90 começou a renascer a causa dos pais que perderam filhos não aceitavam a ideia de não ver mais os filhos os pais começaram a se tornar médiums e eles a contactarem os próprios filhos e aí começou a chegar a mensagem mediúnica de todos os lados dos jovens para os próprios pais mas quando isso aconteceu a igreja ficou alerta o que é isso o que está acontecendo o que é isso que a gente não conhece aí os padres começaram a ser mediúnicas quando eu participava dos primeiros congressos nos anos 90 então isso eu participava como jornalista ainda nem espírita nem nada o que acontecia eu chegava nesses congressos estavam as médiums fazendo palestra terminavam a palestra das médiums começava a missa na sala do congresso os padres iam participavam e quando chegava a hora de dar a comunhão as médiums davam a comunhão e um desses grandes padres que trouxe o espiritismo para a Itália foi o padre François Bruno padre francês depois foi para o Brasil também defendendo ironiamente a reencarnação ele fez o livro os mortos nos falam em francês traduzido por italiano esse padre foi fundamental ele e um outro padre que se chama para você ver sempre a história de padre padre Oderico Pasquale Mani é um padre italiano fantástico que ele falava do corpo como é que é o corpo de luz ele fazia palestras lindas mas o corpo de luz era espéria espírito e ele falava do pé espírito como ninguém maravilhosamente nós o convidamos para fazer palestra no nosso grupo quando ele chegou e fez palestra e foi fazer uma palestra sobre Jesus e falou de Jesus uma coisa maravilhosa com a ótica espírita e depois que ele terminou ele falou assim poxa se eu soubesse que o centro espírita era assim eu tinha vindo antes ele era muito simpático um padre muito simpático então quer dizer teve essa forma quase de sincretismo hoje em dia até hoje em muitos desses congressos eles convidam padres mas eles não falam que eles são espíritas porque eles não tem mais essa cultura do espiritismo mas a prática e o que acontece nesses congressos é muito parecido com o espiritismo nos primeiros tempos eu ia como público agora são 20 anos que eu vou como oradora e faço palestras espíritas no começo eles me proibiram literalmente de falar a palavra reencarnação hoje eu falo livremente de reencarnação às vezes convido algum orador do Brasil que vem pra cá nós fazemos sessões de pintura mediúnica tudo mais com médiuns do Brasil e eles aceitaram isso plenamente quer dizer foi um trabalho esses 25 anos não deu pra gente ficar nem com preguiça e nem falar meu Deus hoje eu não tenho o que fazer não Deus do céu quando eu vou ter um minuto não tenho não tenho também nós não tiramos nem férias isso eu não estou nem exagerando nós trabalhamos o ano todo Regina eu te agradeço muito mesmo que bacana a sua experiência de vida você ter compartilhado com a gente tudo isso você quer deixar suas palavras finais para o nosso público da Rádio Rio de Janeiro que me desculpa eu já falei muito que eu sou pra galera esse jeito essa criatura era bom que eu não esquecesse o português eu vou te convidar para a parte 2 a gente vai ter que fazer um segundo programa viu mas olha eu que agradeço porque nesses meandros nesses vai e vence da vida nós nos conhecemos nos conhecemos pelo whatsapp você colaborou conosco muito obrigada pelas suas imagens que você nos fez de Chico de Kardec com as quais nós começamos os nossos posts de mensagens espíritas que distribuímos para a Itália inteira até hoje então quer dizer são todas as colaborações que são sementes do caminho que a gente vai recolhendo depois os frutos desse trabalho de tantos anos então gratidão a todos muito obrigada aos amigos da Rádio Rio de Janeiro desculpa alguma coisa se eu falei demais mais uma vez e falo depressa ainda falo rápido mas é que é tanta coisa com a gente calma tem que dar tempo eu não sou a rainha da síntese então eu tenho que mas não tem como falar em síntese com uma história tão rica de acontecimentos de ensinamentos para a gente a gente agradece você poxa de milão você tem a sua a sua agenda a gente sabe que é atribulada com tantas atividades e você está aqui com a gente conversando só tem que agradecer viu acho que é muito prazer falar de espiritismo que é a coisa melhor do mundo não tem do que falar da doutrina espírita lógico sempre à disposição tá Regina muito obrigada amigos ouvintes obrigada pela companhia de sempre e até semana que vem tchau 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 tchau